Boa noite, Vilani. Boa noite, Marina. Edu, a todos que estão em casa. Olha, foi um jogo eletrizante. Digno de duas equipes do Porto de Atlético e Botafogo. Claro que jogando em casa, o Atlético tomou a iniciativa e acuou o Botafogo nos primeiros minutos. E logo aos sete minutos, nesse belo gol, uma triangulação, né? No belo gol do passe do Robinho, domínio do Cazares e o gol do Equatoriano. Aí aos sete minutos, só dava a equipe do Galo. E aí, na sequência, o Fred, mesmo estando de costas, faz o movimento correto e desperdiça a chance de ampliar. Depois o Luan faz uma jogada lá pela direita e serve o Fred, que chuta pra fora também. Tá vendo aí? Só dava Galo. O Cazares, nesse momento, foi egoísta porque tinha a chegada do Elias, que reclama bastante. A possibilidade de ampliar. E aí, na sequência, o João Paulo vai à linha de fundo, faz um cruzamento que passa por toda a extensão da área e o Bruno Silva perde o gol. O jogo é eletrizante. Não para, não dá nem tempo da gente falar. De novo, o Cazares tem a possibilidade de servir o Fred e prefere chutar pra gol. No lance seguinte, o Camilo dá de calcanhar pro João Paulo, que fez uma partida excelente. Ele cruza e o Vitor evita o gol. E aí, nesse lance, foi o lance que... O Gabriel escorrega, né? O Gabriel escorrega e é o lance que o... Que o Jair Ventura... Que o Jair Ventura se lamenta, que é a segunda chance que o Bruno Silva podia ter feito o gol. Mas, olhando bem aqui, na hora eu nem percebi, a bola fica muito em cima dele pra fazer a finalização. Aí, ele tenta mais um corte e dá a chance do Fábio Santos se recuperar. O jogo foi de lá e cá, né? Claro que a reação do Botafogo passou mais pela expulsão do Fred, porque com um a menos o Botafogo cresceu. Mas o Atlético não abdicou de jogar, mesmo com o jogador a menos. Foi com o Otero no lugar do Luan, com o Rafael Moura no lugar do... Ele entrou no lugar, eu não lembro de quem ele entrou, mas ele substituiu o Fred lá na frente. Como o Santa Fonte, ele entrou no lugar do Robinho, né? Que também fez uma boa partida no primeiro tempo. O jogo foi sensacional, Vilandes, sensacional. Não dá pra prever quem é que vai passar a semifinal da Copa do Brasil. E tem um detalhe aqui, não, Marina, Edu, sobre o jogo da volta. O fato de ser só no dia 26 de julho deixa ainda mais imprevisível, né? Quer dizer, não é que na semana que vem a gente conhece o classificado pra pegar Flamengo ou Santos. Essas equipes ainda vão jogar libertadores, rodadas e rodadas do Campeonato Brasileiro, até no final do mês apenas se reencontrarem. E aí pode mudar um montão de peças, por motivo de conclusão, por exemplo, ou de opção, né? Enfim. Vale a pena lembrar que hoje nenhum dos dois times tinha um lateral direito de ofício. O Iago estava improvisado, o volante improvisado na lateral por parte do Atlético. E o Emerson, também um zagueiro improvisado no lado do Botafogo. Com certeza, Atlético Mineiro e Botafogo vão recuperar os seus principais jogadores, ou não, né? Com essa maratona de jogos, um monte de competições, pode ser que cheguem lá mais desfaltados do que foi no jogo de hoje. A verdade é uma só. A grandeza das duas equipes faz a gente ficar em cima do muro mesmo. E mesmo o Atlético Mineiro obtendo essa vantagem de jogar pelo empate no Engenhão, no estádio de Milton Santos, o Botafogo no seu domínio é fortíssimo. Tem uma torcida presente e isso aí faz toda a diferença. Então, está em aberto aí o classificado para a semifinal da Copa do Brasil. Então, está em aberto aí.